Hoje trago para vocês conhecerem essa incrível casa solta que fica localizada em Eusébio, na região da Precabura, a poucos metros da avenida Maestro Lisboa e da CE-010, com fácil acesso também para o Porto das Dunas para curtir aquela praia. Ela é composta por 550 metros quadrados de área construída, 5 suítes, além de um quarto para funcionário, como também tem um anexo que é uma casinha com dois quartos para o caseiro que vai tomar conta aqui desse imóvel. Ela está posicionada em um terreno plano com 2.700 metros quadrados, bem pertinho da Lagoa da Precabura. Ela tem também um amplo espaço verde, uma ampla área de jardim e área de lazer privativa para você e sua família curtir aqui com muito conforto do jeito que você merece. Estamos no acesso principal aqui da casa. Naturalmente aqui cabem mais de dez carros na garagem. Entretanto, cabem três carros aqui na área coberta da casa com fácil acesso à mesa. Já nesse momento aqui nessa lateral, temos uma quadra poloesportiva com cestinhas de basquete, as traves para o futsal. Sem dúvida você vai curtir bons momentos aqui com os convidados, os amiguinhos também dos seus filhos para curtir aqui esse espaço, essa área de lazer privativa. Nessa outra extremidade você já observa a casa do caseiro, com dois quartos e tem uma cozinha americana. E o estilo dessa casa, pessoal, me encantou bastante. Thales, por quê? Gente, observe o tanto de esquadria que tem aqui na área externa da casa. Vidros verdes, alumínio branco também ficou bem legal. Observe os detalhes do telhado, aquele estilo colonial também. As madeiras são brancas, bem pintadinhas, elas estão bem conservadas. Sem dúvidas esse telhado deixou a casa mais imponente, né? E bem charmosa. Aquela junção do moderno com o rusco. Ficou bem legal, gostei de verdade. E o acesso pessoal da casa é por essa esquadria de boca larga. Olha só que legal ficou a conexão da área externa com a área interna do imóvel. Já que nesse momento a gente já se surpreende, né? Com esse living, onde encontramos a sala de jantar com a sala de estar com bastante iluminação natural. Foi muito bem pensada aqui a questão da proposta desse imóvel. Observe nesse momento essa mesa com oito lugares, bem ampla, né? Olha essa luminária aqui bonita, sem dúvidas um espetáculo, legal de verdade. Tá percebendo a energia? Como é leve, né? Como é legal aqui esse ambiente, bem claro. Isso é bom demais. Sempre é interessante um imóvel, gente, com essa proposta, com bastante iluminação natural. A casa já disponibiliza um projeto luminotécnico, também é um ambiente climatizado. Além disso, o imóvel também disponibiliza 16 câmeras de vigilância, tanto na área interna quanto na área externa do mesmo. Olhem só o painel aqui, pessoal, da sala de estar, quando você vai inserir aqui a televisão, essa bancada aqui de onde faz o rack, né? Projetado de mármore travestino. Olhem os detalhes aqui também desse painel em madeira. Ficou aquele aspecto 3D, ficou legal de verdade. Percebe como ficou gostoso, né? Esse ambiente da sala de estar, a comunicação visual para o playground das crianças ali na área externa da casa. Agora eu quero apresentar a vocês o que eu considero o coração da casa. Pessoal, prestem atenção no espetáculo aqui desse espaço gourmet. É mesmo que um mini salão de festas privativo dentro da sua casa. Já encontramos aqui essa bancada e essa mesa que é anexada à bancada, toda em nanoglés branco. Tranquilamente você vai conseguir inserir 14 cadeiras aproximadamente, né? Para dar o suporte às pessoas que estiverem curtindo a piscina. Mas já nesse momento aqui, nesse espaço gourmet, o que é que a gente encontra? Esse cooktop com duas bocas para você fazer aquelas comidinhas rápidas, né? Temos essa bancada aqui com ponto de água, essa churrasqueira também americana, muito legal. Sem dúvidas a carne aqui fica bastante suculenta e toda essa mobília que se tem aqui para dar o suporte a essa área de lazer. E conectado com esse ambiente, pessoal, passando aqui por essa porta, temos acesso à cozinha, que já já vou apresentar a vocês. Agora, gente, como eu mencionei que era um mini salão de festas, você pode dizer, poxa Thales, ué, e o ruído? Como é que fica? Todas as esquadrias da casa de vidro que vocês estão vendo, como também as janelas, ela é feita com a lâmina de vidro dupla. Thales, o que isso significa? Redução de ruído. Abafa bastante o ambiente que você pode brincar, curtir à vontade, que essas esquadrias vai fazer o isolamento acústico aqui desse ambiente. Olha que piscina gostosa, gente. Aqui temos três ambientes aqui nessa piscina. Primeiro ponto, nesse lado daqui a gente encontra um bar molhado, juntamente com a jacuzzi, um espaço de hidromassagem, tem a piscina também infantil para as crianças e essa piscina com raia para você nadar, brincar à vontade de uma forma mais gostosa. Além disso, temos também a prainha, para você botar aquelas espreguiçadeiras aqui nesse outro lado, né? E pegar aquele bronze gostoso necessário em um dia de sol. E não poderia faltar também, né pessoal, um chuveirão no ambiente de piscina. Olha as pedras aqui em cerâmica personalizadas que foram inseridas, ficou legal demais. Só para vocês conhecerem aqui o tamanho desse terreno, né? Estamos na outra ponta dele, bem em frente à piscina, a área gourmet. Quando eu digo que é praticamente um salão de festas particular que você tem, com área externa, não é brincadeira, viu? É muito espaço, pessoal. E o melhor de tudo, bem ventilado, bem arejado o ambiente, com bastante iluminação natural. Isso aqui é vida. Já imaginou as crianças, a família, curtindo aqui, fazendo aquele churrasco gostoso com muito espaço? E não poderia faltar, pessoal, em ambiente de área de lazer, né? O banheiro para dar o suporte. Então aqui nessa casa você vai encontrar dois banheiros. Um destinado aos meninos, outro destinado às meninas. E a planta, pessoal, aqui nessa casa eu considero ela bastante inteligente, exatamente por conta da comunicação entre todos os ambientes, né? Saímos da área de lazer, do espaço gourmet e acessamos agora aqui a cozinha. Olha o tamanho dessa cozinha, pessoal. Um espaço com um pouco mais de 25 metros quadrados. É bastante espaço. Olha a quantidade de armários que se tem aqui no ambiente. Todos muito bem conservados, né? Bancada em granito preto, vidros espelhados também. O revestimento das paredes aqui da cozinha é todo em porcelanado polido. Então, assim, são pequenos detalhes que você percebe o cuidado e o zelo do imóvel. Já encontramos aqui essa bancada em granito preto, que atende tranquilamente cinco pessoas para aquelas comidinhas rápidas, café da manhã, um lanchezinho da tarde. E nessa porta já encontramos a dispensa, pessoal. Um metro e meio por um. Então, tem muito espaço aqui para você inserir os utensílios da casa. Conectada à cozinha, encontramos a área de serviço com também um quarto para o seu funcionário ou sua funcionária, com nove metros quadrados. Banheiro também pisa em porcelanato. Conectada à área de serviço, como vocês estão vendo, ela já está preenchida de armários. Saímos aqui para uma área externa, que é onde você vai ter o varal para estender suas roupas, colocar os itens aí de limpeza gerais da casa. Retornamos novamente, pessoal, para a sala de estar e para a sala de jantar. Desta vez, vamos conhecer a primeira suíte, que fica aqui no pavimento térreo. Olha só, já temos essa porta de correr. Reparem o tamanho dele. Estamos em uma área com 30 metros quadrados, pessoal. Bastante ventilação, bastante iluminação natural também, seis metros por cinco. Nesse cenário, os proprietários utilizavam ele como gabinete, né? Observe que já tem essa bancada aqui na pedra granito marrom imperial, muito bonito. Você pode diversificar essa área com dois ambientes. Por quê? Se você fechar aqui, fica um quarto pleno. Se você deixar aqui aberto, o banheiro dessa suíte, caso você não utilize a porta de correr que você acabou de utilizar, ele se transforma numa suíte plena, né? Então temos aqui esse banheiro com uma bancada em mármore travertino, bastante vidros. Ficou bem legal. Esse banheiro pode dar suporte também às pessoas que estiverem aqui nessa área comum. Então, se você deixar aqui aberto e fechar a porta do quarto, você fica com um acesso livre para o banheiro. Por aqui, temos acesso à área externa, que vai nos levar, pessoal, às vagas da garagem, novamente. Tá vendo só? E só aproveitando aqui, anexada à garagem, encontramos um quartinho onde se tem aquela porta, que é um pequeno depósito para você colocar aquelas bagunças e itens da casa para cuidar do imóvel, né? Reparem, gente, na quantidade de vida que se tem aqui nessa propriedade, né? Olha só essa palmeira azul, que é nativa de Madagascar, lá da região da África. Muito legal. Já temos também essa pele aqui de vidro, como vocês estão observando, que atrai bastante iluminação natural também para dentro do imóvel. E por trás, pessoal, dessa cerca viva, é onde fica o ambiente do varal, né? Que acabei de mostrar a vocês. Vamos conhecer, pessoal, o pavimento superior, né? Antes disso, olhem só os detalhes da escada, mármore travertino nos degraus, né? Quadrias em alumínio branco com vidros verdes. Olhem essa pele de vidro que eu havia mostrado a vocês do lado externo da casa, como atrai bastante iluminação natural também. E com certeza esse pé direito duplo aqui nessa área da escada deixou o imóvel ainda mais imponente, né? No pavimento superior, pessoal, encontramos quatro amplas suítes. Vamos conhecer a primeira, que já é essa aqui logo na saída da escada. Estamos em uma área com aproximadamente 33 metros quadrados, também todo projetado, já está climatizado também. Olhem os armários, então, bem clean. Ele disponibiliza também um amplo closet que dá acesso ao banheiro. Olha só, o ambiente todo projetado, bancada em mármore travertino, revestimento das paredes em porcelanato, ficou bem bacana. Gostei também, foi desse amplo corredor, né? Olha a amplitude desse ambiente que leva a todas as suítes. Já acessando aqui a segunda suíte, você já percebe que ela possui 20 metros quadrados, 5x4, já tem o espaço do closet e o banheiro também. Já acessando a terceira suíte, você se depara com o ambiente espelho da segunda suíte, com aproximadamente 20, 21 metros quadrados, além do espaço do closet e do banheiro também, com o mesmo padrão de acabamento dos demais banheiros. Essa daqui eu posso dizer para vocês, é uma verdadeira suíte master. Gente, olha o espaço dessa suíte aqui. Percebe a amplitude do lugar, um espetáculo, né? Um ambiente pessoal com aproximadamente 36 metros quadrados, apenas nessa área onde vocês estão vendo a cama. O legal daqui, gente, é essa varandinha que tem aqui do lado externo, dá para você pendurar uma rede, curtir um pôr do sol de uma forma bem à vontade, sem contar que iremos curtir bastante aqui o visual para a Lagoa da Precabura, pessoal. Olha que gostoso! E o silêncio, o sossego de se morar em um lugar como esse, escutando os passarinhos. Isso é um privilégio, tenha certeza. O visual que temos aqui para o lado externo da casa, né? Playground, o acesso das vagas, o campinho, que é a quadra poliesportiva, bem legal, né? Olha só quanto verde se tem aqui na vizinhança. E uma suíte master, pessoal, deste tamanho, não poderia deixar de ter um closet imenso e um banheiro imenso. Olhem o tamanho, gente, desse closet aqui. Ave Maria, mexe no emocional, não mexe não? Diga aí, o tanto de espaço que você tem para inserir todo tipo de item aqui, não é verdade? E um banheiro, pessoal, deste tamanho. Olha que banheiro bem exclusivo. Diga a verdade. Temos duas bancadas, uma em cada extremidade. Temos também dois vasos sanitários, além de disponibilizar essa hidromassagem e as duas duchas, uma em cada extremidade do banheiro. Toda revestida em porcelanato nas paredes, projeto luminotécnico também. Sem dúvidas é um banheiro bem especial, não é verdade? Não deixe de se inscrever no canal para receber vídeos assim toda semana. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!